Volto ao jardim, na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar para mim Queixo-me as rosas, que bobagem As rosas não falam, simplesmente as rosas Que são o perfume que roubam de ti Ai, devias vir para ver os meus sonhos tristões E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Amém